Digamos que eu sou o caixa do supermercado e eu tenho R$20 apenas no meu caixa. Só tenho esses R$20, nada mais, eu só tenho R$20, beleza? Eu sou o caixa do supermercado e eu tenho R$20 apenas, só isso, nada mais do que isso. E daí? Chega o cliente, ele faz as compras dele, você é o cliente, você chegou, fez as suas compras e a gente apurou que você gastou R$32,50, certo? As suas compras resultaram no total de R$32,50 e você quer fazer o pagamento, beleza? Aí você quer me pagar com R$50, você tem R$50, você tem mais do que o valor das compras, então você pode pagar, você tem R$50, beleza? Aí eu vou lá na calculadora e vou fazer R$50 menos R$32,50, que é o valor das compras e eu vou observar quanto é que eu tenho que te dar de troco. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Eu vi na calculadora que eu tenho que te dar de troco R$17,50. Como é que eu vou te dar de troco R$17,50 se eu só tenho uma cédula de R$20? Eu não consigo, né? Então eu penso um pouco, penso um pouco e faço a seguinte observação. Será que você teria R$2,50 para facilitar o seu troco? Aí você pensa, deixa eu olhar aqui, eu tenho R$2,50. Aí você coloca lá na mesa os R$2,50 que você tem. Então você vai estar me pagando, não com R$50, você vai estar pagando com R$52,50. Veja só, está me pagando com R$52,50. E qual é o valor das compras? As compras resultaram em R$32,50. Fazendo a continha de menos agora, você vai observar que o resultado é quanto? O resultado é R$20. Então quando você me deu os R$2,50 aqui, além dos R$50, você facilitou o troco, porque agora eu vou poder te dar de troco R$20. Ficou claro? Se você me pagasse com R$50, sendo o valor das compras R$32,50, eu teria que te dar de troco R$17,50. Só que não dava, porque eu só tinha uma cédula de R$20. Aí eu pedi para você facilitar o troco me dando R$2,50, certo? Isso significa que você estaria me pagando não com R$50, mas com R$52,50. Como o valor das compras era R$32,50, o troco passou a ser de R$20, certo? Você me deu um pouquinho de dinheiro a mais, certo? Para facilitar o troco, e o troco ficou um pouquinho a mais. A mesma quantidade que a gente aumentou aqui em cima, a gente aumenta aqui também. O valor que você me deu em vez de R$50 foi R$52,50. O seu troco em vez de R$17,50 passou a ser de R$20. Beleza, professor? Mas como eu ia saber que eu ia pedir para ele me dar R$2,50 para facilitar o troco? Muito simples. Como eu tinha R$20 disponível, aqui eu só tinha essa cédula de R$20. Eu pensei assim, R$17,50 para R$20, falta R$2,50. Então eu vou pedir para ele me dar a mais, além dos R$50, R$2,50. Aí ele vai estar me pagando com R$52,50. Fazendo a conta de menos, o troco, R$20. Entendeu? Eu espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário perguntando. Se você pensar em uma outra situação, na qual seja necessário facilitar o troco, você pode descrever a sua situação. Vou tentar ajudar com um videozinho desse. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Espero que ele tenha ajudado. Se ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho